Essa pessoa não consegue te tirar da cabeça e você vai descobrir agora quem é, inclusive com a letra inicial. Então respira fundo, se concentra, porque essa mensagem é pra você. Vamos descobrir quem é essa pessoa que não consegue te tirar da cabeça, meu amigo e minha amiga? Nossa, e tá confuso, hein? É como se essa pessoa... Não para quieto, né? Não para quieto. Essa pessoa tem aqui, digamos assim, sabe? Ah, ela tá... ou... tá. Não há um vínculo ainda de compromisso entre vocês. Eu vejo que você conhece essa pessoa, estão se conhecendo, tá havendo uma troca, mas ainda não há um compromisso. E alguns aqui conhecerem aplicativo de troca de mensagens, aplicativos de relacionamento, porque tem uma questão de busca aqui. E essa pessoa não consegue te tirar da cabeça, você vem se destacando, ganhando um espaço especial aqui, tá? Então vamos ver a letra dessa pessoa pra você ter a certeza aí, será que é essa pessoa que você tá se comunicando, que conheceu aí nesses aplicativos, Se não a conheceu, arrisca! Pode ser que você conheça alguém bem especial nesses próximos dias, porque temos um W, O, H, J, D, R e T.